Os demônios do Samazanga, assim diz o ditado A morte e o sono, são filhos do mesmo pai Mas só que um, não sabe brincar Ninguém não são papoita, perculta o Andalou Essa tá de porcar Não se incomodem com o meu toque Xaxai Tumba Eu não te fiz e eu não te burrei Xaxai Tumba Não se incomodem com o meu toque Xaxai Tumba Eu não te fiz e eu não te burrei Essa tá de porcar E eu sou o King Tá de porcar Tudo badia Tá de porcar O Dino Tá de porcar A Máquina Essa tá de porcar Não é nada Tá de porcar Não é nada Tá de porcar Mas tu não é nada Tá de porcar Porque se está mostrando com o futuro Não tem flow, não tem skill Mas o sucesso é suja chão Xaxai Tumba Xuxa que abriu O LAP é eu Não há potência Portanto ninguém duvida mais Somos o melhor grupo de agora Com a maior legião de fãs Nosso encerrado passado Imprimamos pela união Procunido Somos meus fortaleiros e colega Somos irmãos Eu não preciso da enca Procupamento eu tô seguro Vocês já se perguntaram O que seria destes fracos Se não existissem E com tu Descapa não quero marca Mas este só vem com a tua vaca Começo no doutorado Acabo no gordo Deixamaica Achas que não? Não tem como tem com o meu toque Xaxai Tumba Eu não te pisei Eu não te empurrei Xaxai Tumba Não tem como tem com o meu toque Xaxai Tumba Eu não te pisei Eu não te empurrei Essa tá de focar Mata bicho Tá de focar Tá de focar Tá de focar Tô lá pra ir Tá de focar O que vem? Essa tá de focar Obregança Tá de focar Nem falando Tá de focar Divideu Tá de focar Vosso 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 Cultura Já está em estumba Nós estamos sempre a fazer cultura Enquanto vocês estão a fazer rumba Enquanto vocês estão a fazer rumba A minha voz é a preferência A certeza que é permanência Mesmo com a nossa separação Vocês não conseguiram dar sequência Eu mostrei a todos os culturistas Que a cauda não anda sem cabeça Toma cuidado com muita gente O que não edifica destrói O que aconteceu nos qualquer Isso até hoje ainda vos dois Isso até hoje ainda vos dois Achas que não? Não tem como tem com o meu toque Xaxai Tumba Eu não te pisei Eu não te empurrei Xaxai Tumba Não tem como tem com o meu toque Xaxai Tumba Eu não te pisei Eu não te empurrei Xaxai Tumba 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 De cena com Bruno não é nada Isso tudo é só inveja Para a defazão com duro A vossa solução está na igreja O do cocaira é da judao Se comporta tipo farinção André a fazemos do coro Mas só não salve eu visto eu Lamba, carreta, um titão Lamba, carreta, um titão Este papel é seguir o meu Se tu queres abrir um ciclo Procura os palhaços no ranger Só essa dica que eu te dei É pra te pôr bem consciente Que a trova do Zambi lá são quente Que a trova do Zambi lá são quente Não se incomode com o meu toque Xa xa e tumba Eu não te pisei, eu não te empurrei Xa xa e tumba Não se incomode com o meu toque Xa xa e tumba Eu não te pisei, eu não te empurrei E já tá de focar Tudo bosta é Tudo só Tá de focar Porque é linda Tá de focar Por que brilha Isso já tá de focar Tudo se medir Mais reproduções Tá de focar Tá de focar Tá de focar E forever Nesse círculo Estamos junto mas não misturado Xa em frente é logo no kinga Abrem a arca Não é lorenço, isso é mais um sucesso DJ Nelson Papaita Estamos lamba Essa é a tape em boca Tape em boca Shasha e Tumba Tape em boca Essa é a tape em boca Tape em boca Shasha e Tumba Tape em boca Tape em boca Shasha e Tumba Transcrição e Legendas Pedro Negri